Oi meu povo, bom dia, como é que estão vocês, tudo bem? Sou eu, Sidonéia, de volta aqui no nosso canal. Agradecendo a Deus por mais um dia de vida, meu povo. Agradecendo a Deus por tudo que tem nos acontecido, de bom e de ruim. Mas Deus está no controle e no comando de tudo. E vou mostrar um pouco do tempo para vocês, como é que está minhas plantinhas por aqui, gente. Gente, minhas plantas estão lindas. Eu vou filmar, mostrar para vocês. Estão tudo verdinho, chovendo. Não sei como é que está o tempo de vocês aí, gente. Fala para mim como é que está o tempo aí para o lado que vocês moram. Porque aqui está assim, nublado, chuvoso. Vou mostrar aqui como é que estão minhas plantinhas. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixe o like, compartilhe, toque o sininho da notificação. Venha fazer parte de nossa família e passando minhas lutas. Olha só meu dente como é que está, gente. Não estou conseguindo fazer o tratamento do meu dente, porque a pressão não está permitindo. Minha pressão não controla. Minha pressão só dá 18, 19, 20. Não está controlando. E aí os médicos não querem mexer e eu estou passando por essa luta. E agora vou mostrar aqui para vocês como é que estão minhas plantas. Olha, pessoal, como estão minhas plantas. Tudo verdinho, minhas palmeiras. Olha, está verdinha. Essa aqui botou uma flor. Me disseram que é Lilo da Paz. Eu não sabia o nome dela. E eu preciso de muita paz mesmo, viu? Olha só como estão minhas plantas. Minha samambaia. Estão verdinhas, gente. Estão lindas. As palmeiras. Quem gosta de palmeiras aí, fala para mim. Tem essa aqui. Mais palmeiras por aqui. Olha só, gente, como é que estão. E aqui, pessoal, tem um pé de laranja que está ali no balde para ver como é que vai plantar. Ali é bodo, capim santo e esse pézão de açafrão. Olha como é que está lindo. Aqui também está meu pézinho de... Olha, me arranca a minha planta. Não, 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 não. Não, 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 não. Quebra a minha samambaia, não. Não, 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 não. E aqui o pé da pimenta. Aqui também tem mais plantinhas. Olha só. E o Lilo querendo quebrar a minha planta. Olha aí. Vocês que estão aqui pendurados. Os alfinetes. Aqui assim. E aqui tem essas aqui ainda. Aqui tem o pézinho de pimenta. Cheio de pimenta madura por ali, ó. Eu quero perguntar, não precisa ir. Está chovendo, não quero botar o celular lá. Aqui tem o pé de palmeira. Está aqui amassado. Meu marido foi favor de botar a escada em cima. Uma mão. Olha só. E assim. Estou mostrando um pouquinho. Ah, tá. E também a cerola, né? Mas está dando bastante a cerola. Olha aí. Louca ama chupar a cerola. Olha aí. Está cheio de cerolinha verde. Tem madura. E de lá também tem. É porque está chovendo. Eu não posso ir lá mostrar a vocês. Então, meus amores. Esse vídeo curto aqui para mostrar a vocês como é que está a situação por aqui. E meu canteiro de planta. Olha, gente. Olha, meu povo. Ai. Olha que lindo. Tchau.